Olá pessoal, estamos aqui para mais um Papo de Blogueira e hoje vamos entrevistar uma pessoa que a gente considera importante no cenário bayerense, Cid Batista, nome de Batismo, Cid de Souza Batista, mas é popularmente conhecido como Cid do Ribeirão. E hoje estamos tendo a oportunidade de ouvir um pouco das suas ideias, do que acham, do cenário político, o momento político que Barreiras vive, que o Oeste vive, que a Bahia vive, que o Brasil também está atravessando. Cid, em primeiro lugar, seja bem-vindo aqui no Barreiras Notícias. Obrigado, Modéstia, obrigado a todos os internautas que acessam, que acompanham o Barreiras Notícias. Estamos aqui para esse bate-papo agradável, gostoso, com esse site, e sem dúvida é o campeão do Oeste, que sem dúvida, falando aqui, você está falando com o Oeste todo, que está com o Bahia todo aí, que acessa o Barreiras Notícias. Cid, em primeiro lugar, você é casado? Não. Não vai casar até com os anos. Eu tenho 30 anos agora, este ano, dia 10 de maio. Está velho. Estamos nos 30 aí, mas com saúde, o que é que importa, que Deus nos dá essa saúde aí, graças a Deus. Não pensou em casar ainda não? Ainda não, estou novo ainda. Está noivo? Estou novo ainda para casar. Ah, está noivo. Cid, você é candidato a deputado? Não, eu sou candidato a deputado. Estarei, né, aí, militando juntamente com o meu partido, né, pensando aí no meu candidato ao governo do Estado, que é a prioridade nesse momento para mim, para o meu partido, né, e para o meu grupo político, não só em barreiras do Oeste da Bahia, pensando na melhoria do Oeste da Bahia, mas também pensando em um conjunto maior que é o Estado da Bahia. Em quem você votaria para governador se as eleições fossem hoje? Paulo Souto, sem dúvida. Você acha que ganha? Sem dúvida. Você se baseia em quê? Nas pesquisas, no atual governo, né, com o mando de outro governo. Só que as pesquisas não são oficiais, não, né? São oficiais, mas aquela questão, se você, eu que viajei a Bahia toda, né, politicamente, a serviço do gabinete, e tenho visto o anseio desse povo pela saída desse governo que está aí. O povo não quer mais esse governo. E pedindo a volta de Paulo Souto ao governo da Bahia, quem foi? O melhor governador que passou até hoje, entre os que já passou, o melhor governador que estivermos aqui até hoje. Qual é o Estado do Oeste? Você vai votar em quem? Estamos conversando ainda, estamos nessa construção de um apoio, né, porque não adianta também votar em qualquer um. Eu preciso de um deputado que venha trabalhar pelo Oeste, venha trabalhar por Barreiras, e que venha também me dar um apoio em 2016 da minha pré-candidatura ao vereador também em Barulhos. Então você vai ser candidato nas eleições de 2016? Sem dúvida, né, sem dúvida. Você já foi candidato uma vez? Sim, candidato na passada, né, em 2010 a 2012 e agora, né, fui candidato aqui em Barreiras, e serei novamente candidato aqui em Barreiras. Quantos votos você tirou nas eleições para variador? É, não tenho esses dados agora porque fiz um acordo político. Você desistiu. correto, afinal, por necessidade de apoiar alguém e eleger alguém, né, pela conjuntura que havia naquele momento, né, também de acordo com as pessoas que trabalhavam comigo, com as pessoas que me apoiaram, né, todos os meus eleitores conversamos e chegamos nesse bem comum de apoiar um vereador, né, Faltam mais sobre os 10 dias que saíram. Agora, Cid, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está dizendo agora que é pré-candidato em 2016. Você acha que você não perdeu, assim, um pouco de credibilidade, por não ter ido com a sua campanha para o vereador em 2012, até o final, você acha que isso aí não te atrapalha nesse pré-projeto, senhor, de 2016? Então, fui pensado, fui sentado com essas pessoas que acreditavam na minha campanha, que abraçou a minha campanha, né, e foi planejado, foi visto se havia a possibilidade de eu estar dando esse apoio também, não foi um apoio direto, né, foi um apoio nos bastidores a esse candidato, né, e fui sentado com essas pessoas que apoiaram a minha candidatura, né, e que veio e apoiou também essa decisão, foi uma decisão tomada com todos, né, então decidimos, assim, uma reunião entre meus apoiadores e estar apoiando os bastidores que eles têm. Cid, o que que você achou da retirada do nome da deputada, da ex-deputada e atual secretária de Ação Social, o que que você acha dela ter tirado o nome dela na disputa eleitoral de 2014? Uma pena, uma pena, eu falo por causa conhecida, acompanhei até a atual secretária com seus oito anos de mandato de deputada, conheço o Oeste da Bahia muito bem, tenho caminhado, tenho ouvido desse povo, a necessidade, a vontade de tê-la novamente como deputada. Era a chance do atual governo municipal ter um representante na Assembleia Legislativa. Então, a Pedrosa, sem dúvida, seria o maior nome que eles teriam aqui no Oeste para eleger alguém. Cid, você, vocêzinho, você trabalha em que hoje? Você está atuando em que? Você é empregado? Você é autônomo? Você... em que você está atuando? Eu tenho esses projetos sociais que eu acompanho, que é o Quiris, do aula nas Academias de Arte Marcial aqui na região, Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães. Também tenho alguns apoios de um deputado que a gente tem acompanhado, deixo agora esse deputado. Quem é o deputado? Bruno Reis, né? É um deputado que, sem dúvida, um dos maiores deputados hoje estadual. Quem vai votar dentro para o estadual? É... há hoje um acordo do grupo, né? Bruno não tem interesse, né, nesse momento, em atrapalhar os candidatos que é do grupo aqui, né? Então, Bruno está deixando esse campo aberto para que se vote nos candidatos da região, que se apoie, que se eleite os candidatos da região, para que possam intensificar a sua batalha em defesa em prol da região. Estamos sentando com nossos candidatos, candidatos que é do grupo, né? Que é daqui, né? Para que vejam, assim, aquele nome, realmente, que vai atrapalhar, realmente, para o Oeste da Bahia, para o Barreiras, principalmente, que é a tela que tanto é defendida aí, nesse longo da minha vida. Então, Cedio, eu quero te agradecer por ter participado conosco e pedir a você, caso queira falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu quero agradecer a você, Molde, está abrindo as portas, né? Porque aqui eu posso explanar as minhas ideias, posso estar se falando com o povo. Eu quero agradecer a todos os internautas que acessam o Barreiras Notícias. Quero agradecer àqueles que, em 2012, votaram em mim, confiaram que ainda, mesmo tendo retirado, eu ainda tive esses votos aí, 50 e poucos votos, pessoas que eu não conseguia alcançar, chegar a conversar para destinar esses votos, mas votaram em mim, acreditaram ainda. Quero agradecer aos meus alunos, da Kire Jiu Jitsu, da Edson Carvalho e Tim, né? Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que estou aqui sempre, portas abertas, para receber qualquer um que queira me procurar, tá? Estarei sempre à disposição do povo barreirense, do povo oestino, tá? Para que possamos realmente fazer algo com essa terra. Então, agradeço a você, né? Contar com você. Sempre cuidado ao apoio àqueles que realmente precisam de um espaço na mídia, né? E que não tem as devidas condições de estar tendo esse espaço, você ter abrido esse espaço, tem dado a oportunidade para que todos falem, né? Porque aí eu acredito que a mídia é para todos, você tem feito esse papel, né? Abrir a oportunidade, abrir as portas para todos na mídia. Diferente de alguns e outros que só abrem espaço para o dinheiro, não mostra o verdadeiro fato, as verdadeiras notícias. E o Barreiras Notícias é diferente. Mostra realmente o que acontece, independente de qualquer coisa. Cid, irmão, muito obrigado. Gente, e aqui é assim. Hoje foi Cid, Cid Batista, Cid Souza Batista. Popularmente, Cid do Ribeirão. Amanhã pode ser você, ok? As portas estão abertas e um forte abraço.